Bora fazer dinheiro, meus amigos, com essa super promoção aqui do TikTok, ó, voltou e tá pagando muito, tá pagando R$8,00 por cadastro, tá? Por cada amigo que você convida, por código, e nesse vídeo eu vou ensinar como você pode tá burlando aqui, né, o aplicativo, criar uma conta e utilizar essa conta aí que você criou pra colocar aqui o código, né, de convite e você receber os R$8,00 de convidado. Também vou dar algumas dicas de alguns erros que estão acontecendo, do que é que vale a pena ou não você fazer aqui, tá? Realmente eu tava pesquisando esses últimos dias aí na internet quais são os métodos que estão mais valendo a pena pra você fazer que realmente você vai ganhar dinheiro aqui com essa promoção. E pra quem não sabe, né, o TikTok é um aplicativo sério, realmente paga e paga super rápido, tá? De forma instantânea aí via Pix, é um ótimo app, eu mesmo já ganhei uma boa grana com ele, bons tempos. Se você é dessa época que eu fazia vídeos aqui sobre o TikTok e Kawaii, deixa aqui embaixo nos comentários, sou dessa época. Eu vou responder todo mundo que comentar isso, tá? Vou ficar de olho nos comentários. Essa promoção, ela tá muito bacana, é por tempo limitado, tá? Não sei até quando vai ficar disponível, já tem alguns dias. Já era pra ela ter saído, mas por enquanto tá continuando, então acho que tá tendo aí um certo sucesso, o TikTok tá satisfeito com ela e a gente tem que aproveitar o mais rápido possível. O tutorial, ele vai ser bem rápido e prático, tá? Com dicas aqui do que você pode fazer pra passar o máximo de códigos possível pra você tá recebendo aí a recompensa de convite. E esse valor aqui que vocês verem, ó, esses 230, é o valor total que você recebe se a pessoa cumprir a tarefa, né? Que é isso aqui que ele tá mencionando. Que precisa assistir pelo menos 30 minutos de vídeo todos os dias por 10 dias. Aí aqui, ó, com 3 dias vai receber mais 40 mil pontos, 6 dias mais 80. E é o final do décimo dia que recebe a pontuação total. Mas de cara, a pessoa já vai receber, né, os 8 reais, que é o equivalente a 80 mil pontos. Então vamos lá, pessoal. Prometo ser bem direto aqui com vocês, mostrando aí como você pode burlar essa nova promoção do TikTok. A primeira coisa que você tem que saber é que alguns valores totais aqui, eles serão diferentes, tá? Vai depender muito aí da sua conta. Não sei o que é, porque o TikTok é dessa maneira, mas vai acontecer. Mas o que importa é que independente desse valor aqui total, né, desse valor maior, todo mundo vai estar recebendo, ó, os 8 reais, tá? Por convidar amigo, por colocar o código. Falando nisso, se você ainda não tem a conta do TikTok e quiser utilizar algum código aqui de primeira, pode ser o do canal, que é o que tá aparecendo aí na tela. Mas pra você tá ganhando os pontos aqui, é o seguinte, você vai criar uma conta fake. Outra coisa importante é que não tem como você fazer isso sem formatar o seu celular. Então, pra quem não tem um celular reserva, né, um celular que não tá utilizando muito, vai ficar difícil utilizar essa estratégia. Você pode utilizar uma conta para simular outro dispositivo Android no seu celular. Mas isso hoje em dia, o TikTok já tá conseguindo identificar mais. O método que mais funciona realmente é você formatar, tá? Já tô falando logo pra vocês não perderem tempo, quem não puder utilizar essa estratégia. Mas a alternativa é você pesquisar por esse aplicativo aqui, ó, Virtual Android, que é que ele vai simular outro aparelho celular pra você. E aí, nesse aqui, aparelho, tá, que ele vai simular, você pode baixar o TikTok e criar uma conta nele. Mas antes, o método que está mais dando certo atualmente é você criar contas lá no TikTok através do Facebook. Então, primeiro, você vai criar uma conta aqui no Facebook utilizando um Gmail. Então, você tem que seguir esse passo a passo, que é o seguinte. Primeiro, você vai criar um Gmail, tá? Uma conta nova no Gmail com o mesmo nome da pessoa, né, fake, que você vai criar aqui no Facebook. E aí, depois, você vem, cria uma conta no Facebook, coloca foto de perfil, adiciona alguns amigos, faz algumas postagens. Depois disso, você vai esperar uma hora, tá? É importante que você faça isso, se você quiser garantir a premiação lá do TikTok, né, obviamente. E aí, depois disso, né, de uma hora, uma hora e pouquinho, você volta no TikTok. Daí, você cria aqui a sua conta no TikTok, tá? Utilizando o Facebook, tem essa opção. E aí, depois, você vem aqui e tenta colocar o seu código de convite. Lembrando, né, só pra deixar claro, que você vai ter um aplicativo principal, né, o seu celular aí principal, da sua conta mesmo, verdadeira, que é esse código que você vai utilizar pra ficar colocando nas outras contas. Nas que vocês forem criando. E outra coisa é o seguinte, pessoal, só vale a pena mesmo, pelo que eu estou vendo, você tentar garantir, né, passar o código de convite. Porque eu estou vendo muitos relatos aqui das pessoas mencionando que o TikTok não tá contabilizando essa tarefa aqui de você assistir os vídeos por 30 minutos, né, 10 dias. Então, você até consegue passar o código, muitas pessoas estão conseguindo, mas depois o TikTok não tá contabilizando aqui a tarefa, tá? Ou seja, vai ser um tempo perdido. É melhor você gastar esse tempo de ficar assistindo os vídeos, de criar outras contas, né, fazer esse procedimento pra poder utilizar aí mais códigos. Eu acho que pode ser algo mais interessante, mas se você quiser tentar também, né, já que você conseguiu passar o código e aí quiser testar pelo menos aí os 3 dias pra ver se contabiliza e você recebe mais, tudo bem, direito seu, fica a critério aí de cada um. Só estou dando a dica aqui, né, das coisas que eu acho que estão mais funcionando no momento pra gente conseguir garantir receber esses 8 reais aí do TikTok. E outra coisa, pode ser que fique dando erro aqui de convite, tá? Isso é bem frequente de acontecer mesmo, mas você pode ficar alterando entre o Wi-Fi e os seus dados móveis. Utilize a outra rede também de Wi-Fi se você tiver acesso e vai tentando inserir o código. Não é algo também que é molezinha. Quem já faz isso há mais tempo sabe que não é tão simples assim. Desejo boa sorte a todos vocês que forem tentar. Se deu certo, deixa aqui nos comentários, ó, funcionou comigo, consegui usar o código. Se você tá utilizando uma estratégia diferente, também deixa aqui nos comentários e compartilhe com a galera. Não se esqueça também de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ative o sino de notificações. Até um próximo vídeo e agora bora fazer dinheiro!